Boa tarde galera, beleza? Eu sou o Sandro do Universo Atari 2600 e o motivo do vídeo de hoje são algumas curiosidades sobre Atari, tá? Então pra galera que tá começando a colecionar ou pra galera que só quer adquirir conhecimento a respeito da Atari, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os consoles de Sunnyvale, tá? Os Wood, tá? Os modelos de quatro chaves que foram lançados em 1980 Eu tô aproveitando aqui, mostrando essa linda placa Heavy 9 de um console Wood fabricado em Sunnyvale E a curiosidade que eu quero mostrar pra vocês é algo que muitas pessoas acham assim Ô, fizeram alguma falcatrua aqui, fizeram um console em Frankenstein Mas não é verdade A Atari, desde o início da sua criação, né? Desde que eles começaram com os consoles Heavy 6 em 1977 Eles tiveram um boom de vendas tão grande que eles tiveram que improvisar muita coisa Como muita fábrica aqui no Brasil no boom de 1983 também teve que fazer, tá? Então não existia um padrão único pros consoles, tá? Assim como existiram consoles Light 6er fabricados em... lançados em 1978 Mas que tinham placa de 1977, como esse daqui, ó Esse aqui é um Light 6er Sunnyvale Taiwan É um console bem raro, bem difícil de se achar, tá? Porque não foram muitos fabricados, tá? Ou seja, esse selo aqui costumava ser o selo de identificação dos consoles Sunnyvale Entre 1977 e 1978 Só que o crescimento das vendas foi tão grande Que eles começaram a fabricar já em 78 em Taiwan Mais tarde em Hong Kong, tá? E como vocês podem ver essa placa Essa placa tem o dissipador aqui Do modelo 77 Tem o sistema de conexão, né? Entre a placa e os chips lá Do Heavy 6er É uma placa 77 Vocês podem ver que não tem essa seleção de canais, tá? Mas o console é um console lançado em 78 Você pode ver até aqui na caixinha RF Que a caixinha RF é de 77 É uma placa 77 Montada num gabinete já feito pra 78 Que ele já tinha abertura, tá vendo? E esse é um console de 78 Light 6er, tá? Não é um Heavy 6er Pra vocês verem que Mesmo consoles Light Poderiam vir Com placas de 77, 78 Que alimentavam os consoles Heavy 6er, tá? O que muda? Muda somente o gabinete externo Voltando a Sunnyvale, tá? Eu vou falar sobre esse console aqui, ó Eu vou tirar a placa e vou mostrar pra vocês Esse console Serial prata Identificava os consoles Wood Fabricados em 80 Antes do lançamento do modelo Taiwan Teve alguns que durante a fabricação do Taiwan Continuavam sendo feitos em Sunnyvale Mas esses foram os primeiros E o que que aconteceu? Quando a Atari lançou os consoles Wood Os primeiros quatro chaves O boom de vendas E a recepção foi tão boa Porque os preços baixaram E o console ficou mais barato A ideia foi justamente essa, né? Eles queriam competir Com um preço menor no mercado Chegou a um ponto que eles não tinham Gabinete suficiente pra atender os consoles, tá? E aí em Sunnyvale foi feito isso aqui, ó Eles aproveitavam os gabinetes excedentes dos Light 6er Pra montar o console Wood Isso aqui, ó Ou seja, algum colecionador já deve ter visto Isso aqui não foi gambiarra feita aqui no Brasil E nem por americano Pra vender um console em Frankenstein Realmente existiram esses consoles, tá? A maioria dos consoles Sunnyvale De quatro chaves, tá? Eles vinham Nesse gabinete de Light 6er Eu vou mostrar mais um pra vocês, tá? Ó, essa aqui é uma placa Heavy 13, tá? E vocês podem ver Aqui, peraí que eu peguei o Peguei o gabinete errado, ó Aqui é mais um gabinete Com as mesmas condições, tá? Esse acabamento era feito em Sunnyvale, tá? Eles colavam Um acabamento preto Aonde iam as tomadas do Light e do Heavy 6er, né? Nesse caso seria o Light 6er, tá? E eles aproveitavam o gabinete, ó Pode ver que ele tem até o buraco das chaves embaixo, tá? Para Montar Consoles Wood Porque a procura estava muito grande Os consoles Light 6er eram mais caros Então pra eles poderem atender a demanda Eles improvisavam Os consoles de quatro chaves Vocês podem ver aqui, ó Que isso aqui comprova A minha explicação Vocês estão vendo esses pinos aqui? Esses pinos aqui não existiam, tá? Nos gabinetes dos Light 6er, tá? Porque não há necessidade Os Light 6er eram fixados A placa aqui, ó Tá? Então eles improvisavam Colocavam o fixador, né? Que só ia nos consoles Wood Esse aqui é um Wood tradicional mesmo Tá vendo? Esse é um Wood Taiwan, tá? Vocês podem ver por aqui o número de série E no Wood Taiwan Você já pode ver que aqui atrás, ó Já era, claro, né? O gabinete era feito pra eles Então Até a parte de fixação de parafusos São quatro parafusos Enquanto nos Light Você tinha a furação para seis, tá? Só que nesse No caso desses Wood Fabricados em Sunny Veio esses dois furinhos aqui Não tinham utilização nenhuma Porque a placa não fixava aí Então é mais uma curiosidade Pra galera saber, tá? Então aqui eu tô matando duas curiosidades de vocês Mostrando que Nem todos os consoles de 1978 Tinham a chave de seleção de canal E nem todos Tinham a placa Light 6er convencional A partir de 79, sim Aí você via só consoles com a chave de canal aqui Tá? Os seis chaves já eram totalmente fabricados em Taiwan E você via a conexão da plaquinha Por meio de fiozinhos independentes, tá? E o dissipador não era mais assim O dissipador já era no padrão Parecido com esses Do Wood Beleza? Então é isso Então Para Atari não existe uma regra só a ser seguida, tá? Isso dependia de demanda e de procura, ok? Esses consoles São originais Isso aqui É original de Sunnyvale, tá? Não é gambiarra Tá aqui a fixação da placa tradicional, tá? Isso mexe, gente Esse é até um console lindo Console que Meu amigo Zé Luiz adquiriu por encomenda Com essa placa linda Com essa placa Reve 9 Linda, né? E é mais uma curiosidade Da Atari pra vocês Espero ter Ajudado A matar dúvidas de colecionadores E de alguns amigos E de curiosos, né? Que querem aprender um pouquinho Sobre a vida da Atari de hoje Pelo menos Do modelo 2600 Que foi um modelo que teve inúmeros Consoles diferentes Com placas diferentes Com montagem diferente Uma boa tarde, galera